E aí galera, beleza? Aqui é o GIFT começando mais um tutorial aí, uma videoaula E nesse vídeo eu vou ensinar vocês como tirar o lag do Camtasia, do Camtasia Studio No seu Windows 7, beleza? Um tempo atrás aí quando eu usava o Windows XP Eu ensinei a videoaula aí, fiz uma videoaula ensinando como tirar o lag do Windows XP Só que no Windows 7 não é esse mesmo processo É outro processo, beleza? Bom, então vamos lá Antes de mais nada, visite meu site aqui Forcedowns.com Baixo de trás completo .co.cc Cortedowns.com.br E poptutoriais.co.cc Todos os links aí estarão na descrição do vídeo, beleza? Bom, e também quem quiser aí, se inscreva em meu canal Shift aulas Agradeço todos os inscritos aí Beleza? Bom, então vamos continuar Bom, esse processo aí é bem simples e fácil, tá? Então vamos lá Começando primeiro, você vai ter que clicar aqui no iniciar E escrever aqui nessa barra de pesquisa CMD Desse jeitinho aqui, ó E vai aparecer esse programa aqui Isso aqui é tipo de um prompt de comando, alguma coisa assim Então você clica com o direito Executar como administrador Se você não fizer isso Não vai funcionar esse processo Você sempre tem que executar como administrador Automaticamente ele vai abrir uma caixinha de controle de usuário Vocês não vão estar vendo aí Se aparecer nos seus, você dá sim Bom Depois que abriu Ele vai aparecer essa caixinha aqui Ok? Então a gente vai escrever a seguinte A seguinte frase As seguintes palavras Net Stop Uxsms Desse jeito aqui, ó Aqui, ó Aqui, pra ficar mais fácil Beleza? Desse jeito aqui Daí depois que você escreveu Você dá um Enter Ele já vai atualizar E você pode perceber Que ele não tá com aero Naquele Transparente Ele tá com esse aqui Bom, dependendo do tema que você for usar Se for aqueles temas Que não são Que não são originais do Windows Algumas coisas Ele vão ficar deformadas Beleza? Mas fora isso Ele fica muito melhor Você pode perceber aqui O jeito que se abrem as pastas Mais rápido Beleza? Ó Ó Você pode tá percebendo aí, ó Até o cursor Às vezes Se movimenta Um pouco mais rápido Então isso aqui É muito bom Pra você fazer aí Beleza? Bom Daí tipo Depois que você terminou A gravação Assim Daí você quer O aero normal Tipo Os temas normais Você pode vir aqui Em personalizar Com aquele comando desativado Você não vai conseguir Instalar nenhum tema Você pode até mesmo Tentar qualquer um tema aí Ele ainda vai ficar sem o aero E algumas coisas vão ficar deformadas Então Pra você colocar ele de novo É muito simples Você vai Pegar isso aqui de novo E vai escrever Net Start Uxsms Beleza? Vai escrever Essa seguinte Essa seguinte frase Do mesmo jeito que o outro lá Só que mid stop É start Beleza? Vou escrever aqui Olha lá Desse jeitinho aqui Daí você dá um enter Ele atualiza tudo aí E Boa Já tá de novo aí Com a aero No seu computador Beleza? Bom Então é isso Então Por hoje é só Espero que tenham gostado aí Também aprendido Nesse vídeo Caso tenha alguma dúvida Adicione Me adicione no MSN Que é esse aqui Shift Underline Aulas Arroba Live .com Beleza? Qual que é? Você pode estar pedindo Alguma videoaula lá Tirando suas dúvidas Que eu estarei resolvendo tudo Nem todas as coisas eu sei Lembrando aqui Tem gente que fica me xingando Se eu não consigo fazer alguma coisa Bom Mas isso é de menos Qualquer coisa eu ajudo Bom Então é só Falou pessoal Até a próxima videoaula Fui Fui Tchau 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 Tchau